E aí meus queridos, o Natal está chegando e junto aqui com o Hype Games temos diversos descontos para vocês que seguem o canal. E se você está procurando um presente para dar para um amigo ou para pedir um presente, compra lá no Hype Games porque é muito rápido, fácil e a chave chega para você. E basta você enviar a chave para a pessoa ou ativá-la no seu videogame ou na Steam. No Hype Games você vai encontrar diversos descontos como descontos para Xbox Game Pass Ultimate, descontos para o Xbox Live Gold, além de Gift Cards de Xbox, créditos que você pode comprar dentro dos jogos da Microsoft. É muito rápido, você pode ir pagando Pix, boleto, cartão, parcelar e etc. E sempre embaixo do site tem ali o suporte para você entrar em contato caso você tenha alguma dúvida. Então acessa o Hype Games, é o primeiro link aí na descrição e vamos embora para o vídeo. Fala meus bonitos e bonitas, como vocês estão? Eu sou o Hype, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E nesse vídeo nós iremos falar diversas coisas relacionadas a FromSoft. Vamos falar de Armored Core, de algumas coisas mais que foram divulgadas sobre o jogo, sobre o jogo ser Souls-like ou não. E também vamos falar sobre as coisas previstas para Elden Ring, que o próprio Miyazaki falou para nós. E algumas coisas que a gente pode esperar, que pode vir aí para o ano que vem. Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Então, antes vamos começar falando do Armored Core, depois a gente vai falar do Elden Ring Brapo, beleza? A primeira coisa é que muita gente estava nessa dúvida e eu também confesso que eu estava pensando sobre isso. Que era se eles iriam adaptar o Armored Core para trazer uma mecânica Souls-like para ele. Visto que, Armored Core é um jogo bem de nicho, é um jogo não tão grande apego para a galera que joga os Souls. Eu achei que talvez eles poderiam cogitar em trazer o Armored Core, não sei como fariam isso. Mas talvez trazer o Armored Core para uma pegada mais Souls-like, para poder puxar justamente os fãs do Souls-like. Mas eles decidiram não fazer isso, o que para mim eu acho que é até uma boa ideia. Eles manterem a essência da franquia, não trazer tudo para o Souls-like. Mas que eu realmente cogitava isso, eu achava que poderia ser algo que ia acontecer. Mas não, tá? Numa entrevista com a IGN sobre o recém-anúncio do Armored Core 6, que é o Fires of Rubicon. O Miyazaki, ele falou que não houve um esforço para direcionar a gameplay do jogo para ser Souls-like, tá? A direção essencial de Armored Core era voltar e dar uma boa olhada no conceito central e no que tornava a série tão especial. Então queríamos assumir o aspecto ali de customização do seu mecha, né? Montando e personalizando ele e tendo um alto nível de controle sobre ele. Que é basicamente o que a franquia faz. Inclusive se você não assistiu o nosso vídeo sobre o Armored Core e você quer entender um pouco mais sobre ele. Vai em um dos últimos vídeos no canal que a gente deu uma boa pincelada, uma abordagem geral de como funciona a franquia como um todo. Para você entender um pouco mais sobre ela, tá? E eles falaram, embora desta vez haja um aspecto de exploração no Armored Core 6. Queremos colocar o foco na variedade e personalização do seu próprio mecha. Para que você realmente possa se sentir como se estivesse o pilotando de verdade. Sentimos que a estrutura baseada em missões era um benefício. Pois permite que você escolha e personalize seu robô antes de cada partida. Ou seja, a gente vai ter a mesma essência de todos os Armored Core. Tal que a gente pode esperar talvez seja um jogo melhor que os outros lançados. Agora que a Fon Software é uma desenvolvedora maior do que na época de quando ela lançava os Armored Core com toda certeza. Os Armored Core no geral eram jogos ok. Não era uma grande obra-prima nem nada. A não ser para os caras que realmente eram muito fãs de jogos de mecha. Mas sim, a gente vai esperar um jogo com base em missões como eram os outros Armored Core. A gente tinha uma lista de missões. Alguns eram divididos por atos e você ia fazendo essas missões. Você seleciona no menu uma missão e você é jogado no mapa onde tem essa missão e você tem objetivos. Aqui talvez, pelos que eles deram a entender, com um pouco mais de exploração. Então talvez missões com mapas maiores. Mas ainda assim nessa mesma estrutura. A gente tem um objetivo e antes dessas missões sempre customizar o mecha e ir lá. E essa missão vai dar recompensa onde a gente vai comprar mais peças para o mecha. E por aí vai. Sem nenhuma pegada ali Souls-like. Quem está por trás ali do Armored Core é o mesmo ali, quem está como diretor agora na verdade né. É o mesmo que trabalhou com o Sekiro e Bloodborne tá. Que é o Masaru e a Mamura. Então a gente pode esperar um jogo talvez bem interessante. E com mais agora né fundos, talvez o melhor jogo da franquia Armored Core. Espero que seja isso. De fato, afinal, é uma franquia que tem muitos altos e baixos. Mas a grande maioria do jogo são medianos. E eu entendo né. Tem muita gente que não vai curtir o Armored Core e nem vai querer jogar. Porque não é a pegada do jogo. E a pessoa curte basicamente o Souls-like. O que é perfeitamente normal. Eu vi muita gente comentar isso. Que não deve jogar porque não é o tipo de jogo delas. E perfeitamente entendível. Esse jogo deve pegar sim os fãs de longa data da franquia. E abraçar uma pequena porcentagem da galera que gostou da FromSoftware e acompanha a FromSoftware. Que agora vai dar uma chance talvez pro jogo. Mas de fato, ele é focado pra aquele público de mecha mesmo. O Miyazaki ele chegou a fazer parte inicial do jogo né. E depois ele saiu. E inclusive isso aqui a gente vai aproveitar de gancho. Pra gente falar do Elder Ring. Bem, durante o prêmio da Game Awards. O Miyazaki falou ali né. Que ainda assim. Embora a gente não teve o anúncio de uma DLC propriamente. No The Game Awards. Ele falou que ainda temos várias outras coisas. Várias outras coisas. Que queremos fazer. Então receber esse prêmio de Game of the Year. Realmente nos encoraja. Então a gente pode esperar que teremos muita coisa. Sendo feita e projetada. Por Elder Ring. Eu acredito que a gente vai continuar tendo. Pets de atualização. Que talvez tragam melhorias. Mudanças. E até alguns conteúdos. Novos como a gente teve o Coliseu. Inclusive o Coliseu. Ele é uma DLC tá. Eu já comentei aqui. Ele é considerado a primeira DLC. Do jogo. Pelo menos internamente. Ele não foi anunciado como uma DLC. Mas esse conteúdo é considerado como se fosse. Uma primeira DLC. E a gente pode esperar sim. Mais DLCs. Conforme o Miyazaki falou. E do jeito que ele falou várias coisas. Eu não duvido até a gente ter. Duas DLCs. Sem contar essa né. Talvez duas DLCs. No Dark Souls 2. A gente teve três. No Dark Souls 3. Tivemos duas DLCs. Então o padrão dos jogos Souls né. Pelo menos os que foram distribuídos pelas Bandai. A partir do Dark Souls 2. O 2 e o 3. A gente teve duas DLCs né. Então a gente pode esperar. Talvez duas DLCs. E o bom do Elder Ring. É mesmo que se a gente não tiver duas. Tiver uma DLC. É que a gente pode esperar algo muito massivo. Porque o jogo dá abertura para isso. Simplesmente os caras podem adicionar uma nova ilha. Um novo mapa gigante. Metade. Sei lá. Se eles quiserem né. Estou cogitando só. Metade que eles quiserem. Do tamanho do mapa de Elder Ring. Ter tipo muito conteúdo. Né. Então ele abre essa brecha. Por ele ser mundo aberto. De adicionar muita coisa. Simplesmente numa única DLC. E vai ser maravilhoso. A gente ver isso. Se tornar realidade. E o que eu quis dizer com o gancho de Elder Ring ali. É que o Miyazaki. Ele começou a desenvolver o comecinho do Arma de Core. E saiu né. Então muito provavelmente ele saiu. Seja para continuar óbvio. O projeto de Elder Ring. E agora para focar em outras coisas. Então a gente pode estar sim. Tendo o Miyazaki. Não só desenvolvendo uma DLC. Talvez desenvolvendo seu próximo jogo Souls aí. Né. Então a gente tem essa possibilidade. E a gente pode esperar uma DLC muito boa. De Elder Ring vindo aí. Inclusive ele disse no plural. Várias coisas que queremos fazer com o Elder Ring. Então a gente pode esperar bastante coisinhas. Seja coisas menores talvez de conteúdo. A coisas maiores. Que é a DLC. Que a gente tanto está esperando. Que para mim foi basicamente uma confirmação. Esta fala dele. Infelizmente a gente não teve um anúncio dela no The Game Awards. Mas essa fala dele sem dúvida. Animou muito a gente que está esperando por mais conteúdos. Né. E esse conteúdo de PVP foi bem interessante. Até para quem não joga muito PVP. Você jogar o 3 vs 3. É uma bagunça divertida. Como eu falei. E é algo que a gente pode esperar. Né. Por boas. Bons frutos vindo aí. Pela frente. E por último. Nós só temos algo aqui que. Tipo. Eu ia falar disso antes. Porque foi literalmente no dia seguinte. Os caras foram muito ligeiros. Os caras fizeram um mod. Que adiciona. Simplesmente o Bill Clinton. Dentro de Elder Ring. Cara. Olha que maravilhoso. Né. Isso daí virou um meme. Depois que o menino foi lá. Invadiu o palco. E falou. Uma parada aleatória. Relacionada a Bill Clinton. E né. O meme Bill Clinton. Pegou e relacionou com o Elder Ring. Totalmente. O que é maravilhoso. E né. Os caras não perderam tempo. E colocaram um mod. Que você pode jogar. Com uma skin do Bill Clinton. Dentro de Elder Ring. É. Os caras não perdem. Um segundo. Né. Os caras não perdem tempo mesmo. E é isso. Você pode. Procurar esse mod aí. Pra jogar no PC. Né. E jogar com o Bill Clinton no meme. Os caras são insano. Né. E meus queridos. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.